E agora a gente vai falar de um assunto sério e que Goiás, infelizmente, é um dos estados no topo do ranking. É a violência doméstica e o feminicídio. Mas o governo promete combater este tipo de crime por meio do Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher. Com o novo Pacto pelo fim da violência contra a mulher, diversas políticas públicas serão implantadas. Uma delas é a Sala Lilás. Onde os policiais civis e militares terão treinamento sobre a lei Maria da Penha e a mulher que chega a essa sala, ela terá um tratamento humanizado. Várias autoridades se reuniram no auditório do Centro Cultural Oscar Niemeyer para a cerimônia de firmamento do pacto. O prefeito Iris Ezendi também falou sobre a participação da população de Goiânia nessa causa. E acabar de uma vez por todas com aqueles que ainda não entendem a importância da mulher, viu, que elas estão a merecer o respeito, a consideração e o carinho de toda a população brasileira. Agora a tecnologia também será uma das aliadas no combate a essa violência através do aplicativo Goiás Seguro, que vai oferecer o botão Alerta Maria da Penha. A ideia é que essa mulher possa ser atendida pelos policiais que estejam mais próximos a ela, para que ela não tenha que esperar às vezes horas ou muitos instantes para realmente ter uma ajuda de algum policial, para evitar inclusive situações muito mais graves como o feminicídio. Outra medida importante será o Maria da Penha nas escolas. O programa terá o objetivo de mostrar aos alunos das escolas públicas e particulares a importância da lei que protege a mulher contra a violência. Fazer com que as crianças sejam familiarizadas com essa questão da discriminação contra a mulher, seja familiarizadas com a lei e para que a gente tenha uma mudança cultural. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, até agosto desse ano foram registrados 18 feminicídios em Goiás. Os casos de estupro também aumentaram. Também nós temos medidas que a gente pode já começar a comemorar. Por exemplo, a primeira DEAN, apesar de a gente já ter mandado mais de duas mil medidas protetivas, nós não tivemos um óbito de uma mulher. Então as nossas medidas protetivas têm sido muito eficazes.